Para a rede de rádio, eu vou chamar ele. Aí. Quem? Para as outras plataformas, o herói do Brasil. Com você, Fufuzil. Ó, coitado. Ó aí. Ah, Emiliano, aqui do segundo Batalhão do Choque, como a gente fez na primeira entrada, pra quem está ouvindo agora, nós estamos aqui no centro de treinamento e provas da ROCAM. Hoje, aliás, ao lado aqui do Cabo Rocha, que é o instrutor dessa galera, agradeço a sua atenção. E hoje, além do treinamento, é a prova pra esses futuros policiais, né? Sim, uma boa tarde a todos, a quem nos assiste, pra quem nos ouve. Emílio, uma boa tarde, Fuzil. Isso mesmo, hoje é a prova de pilotagem deles, é o teste final. Eles ficam com a gente durante quatro semanas, então é um mês aí dedicado à pilotagem. E a gente vai trabalhando com isso de forma gradativa, desde a primeira semana. Hoje a gente já está na quarta semana, eles vão participar da prova prática de pilotagem deles. Onde eles já estão aptos a fazer uma série de exercícios. Cada exercício aqui tem um fundamento pra trazer um pouco do que eles vão viver lá fora, na rua. Aliás, fundamento esse eu queria perguntar pro senhor, porque a gente tem os troncos aqui, tudo bem. Tem as balizas, as manobras, aí tem o caixote, tem a rampa, a rampa de salto, aquela da gangorra. Isso no fundamento do dia a dia se aplica em que, Cabo? São Paulo, ele... São Paulo é gigante. E São Paulo é muito diversificado. São Paulo você está patrulhando em uma rua com pavimentação perfeita de asfalto novo. E daqui cinco minutos você está numa estrada de terra ou numa rua super esburacada. E outras situações também podem acontecer, como nos acompanhamentos a infratores da lei, eles querem fugir de qualquer forma. E eles se colocam em locais de difícil acesso, muito pensando que o policial não vai conseguir alcançá-lo ou acompanhá-lo. Então a gente coloca todas as situações possíveis que um policial pode enfrentar nas ruas. Mas, Cabo, falando até dessa ação nas ruas, a gente vê muito... A gente já citou muitos vídeos de pinote e tal. Aliás, tem até... Não sei se tem a imagem aí já. A gente filmou até o instrutor fazendo o percurso, que fica à disposição de vocês. Mas essa atuação da ROCAM na rua, a gente vê muito pinote, as pessoas fugindo e tal. Moto, carro... Vocês não podem, é uma pergunta, derrubar o suspeito ou atirar na roda para ali acabar a perseguição, já que está botando em risco a vida de vocês e do cidadão. Esse tipo de ação vocês não podem ter? A polícia militar é pautada de muitas regras e dentro delas o procedimento operacional. E dentro do procedimento operacional nosso está descrito o acompanhamento. Então a gente tem que acompanhar esse infrator até o momento mais oportuno para fazer a sua captura. E na questão de derrubar, se for um caso de um infrator motociclista, derrubar, o policial acaba se colocando em risco para fazer um tipo de manobra dessa. E como que eu dou segurança para a população se eu não tenho segurança? Então o policial morto, ele não faz segurança para ninguém. Para minimizar os riscos de um policial ferido, então a gente opta pelo acompanhamento. A gente tem técnica para isso, a gente faz essas técnicas em pilotagens de alto risco, pilotagens de velocidade, a gente vai para autódromo para fazer treinamento de velocidade, de alta performance, justamente para o quê? Para que isso sirva de subsídio para você não se machucar, não se lesionar, não sofrer um acidente durante um acompanhamento. Você vai garantir que vai permanecer ali até o momento final. Oi, Milhão. Caso vocês tenham alguma dúvida, se não, eu posso aqui agradecer não só o Batalhão como o Cabo, porque daqui a pouco ele vai fazer a avaliação e a tomada de tempo. Aliás, aqui ó, o cronômetro está rolando aqui, eu não sei se consegue captar legal. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu transmito aqui, se não, eu agradeço já a presença e a participação dele aqui, meu chefinho. Não, só agradecer, só agradece, Fuzil. Oi? Ah, sim, sim. Obrigado, Cabo. Oi? Não, não, só agradece, agradece a participação. Obrigado, obrigado a Rocan, obrigado ao Capitão Felipe que permitiu e boa sorte. E aquela frase clássica, obrigado pelos serviços prestados. Obrigado, Fuzil, obrigado, Emílio, obrigado a todos do estúdio, a todos que nos assistem e nos ouvem também. Muito obrigado e podem contar com a Polícia Militar e com a Rocan, que está aqui à disposição para fazer a segurança da população. Cidadão de bem, um lado tem. É isso. Ó, falou agora o vereador Boquinha. Vereador Boquinha, é isso, Boquinha? Por uma taipas melhor. Seu sonho era taí, né? Invertei essa. Essa eu vou deixar a polícia até o capitão usar. Cidadão de bem, sabe o lado que tem. Já esqueceu que eu criei. Não dá para você fazer um teste aí? É, com a moto aí na garupa. Pegar a moto aí na garupa. Não, não, não precisa não, não, não precisa não. Não, 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 não precisa. Não precisa. Tá bom, Fuzil, não vamos fazer uma tragédia, né? Isso, depois... Não vamos fazer uma tragédia. Sua cara já está machucada.